O contato com o público, para mim, é a parte mais legal, a parte mais importante. Justamente quando termina o espetáculo, as pessoas vêm até o palco, e aí tem aquela coisa de tirar foto, autógrafo, apertar a mão, conversar, aquela conversa informal. É ali que tu sente a energia do teu trabalho. Eu não me canso, eu fico até o último momento. São essas pessoas que fazem o sucesso do personagem, o guri de Uruguaiana. O interessante é que cada pessoa se identifica com um determinado momento, numa determinada parte do show. Nessa última temporada agora, as pessoas se identificaram muito e curtiram muito o clipe do Michael Jackson que a gente fez ao vivo no teatro, com a participação de mais de 20 bailarinos, né? Muito porque esse clipe que nós colocamos no YouTube, uns meses atrás, teve mais de 350 mil acessos no primeiro mês. Então foi uma coisa assim que deixou as pessoas muito curiosas, né? Para ver o guri de Uruguaiana encarnando o Michael Jackson no palco. Foi bem bacana. Tudo que acontece no espetáculo é ensaiado. Eu sou metódico quanto a isso. Não sei se por ser virginiano, mas eu gosto de tudo muito bem ensaiadinho. Cuido da luz, do cenário, cuido de tudo. Porque no momento que eu tenho o domínio do texto e do roteiro, aí fica fácil para improvisar. Então eu gosto de um improviso responsável. Tanto é que com os convidados eu também faço uma prévia. A gente, seja no camarim ou no palco, quando a gente está passando o som, a gente faz algumas combinações sobre a entrevista. Então isso aí nos dá segurança. O artista pode mostrar o seu trabalho, mas fica divertido para o público. Eu quero saber... Eu vou chamar o Rui e vou começar a conversar contigo aqui, nesse formato aqui. Mas vem cá, a gente canta uma música, mas eu vi que está o Elton aí, mas o Elton também participa do teu disco, aquele disco que tu fizesse, não sei o que. Aí tu vai dizer, vem cá, e agora, que trabalho novo que estão fazendo hoje? A gente vai pensar... E aí, tem trabalho novo? Isso eu fui lá para o 84, e o meu nome é Rui Leonhardt, cantei uma canção chamada Birivas, na Seara de Carazinho, e a partir daí, Rui Birivas. E muitas canções... Eu tenho o nome Rui Leonhardt. E assim, eu ganhei mais de 500 prêmios como trovador. Eu fui cinco vezes campeão consecutivo do Estado, eu fui bicampeão da Vacaria, eu fiquei cinco anos sem perder nenhum festival de troca. Fiquei cinco anos sem perder nenhum festival. E hoje tu vai agradecer para o Guilherme Júlio. Então, mas não é isso, cara. Eu tenho que agradecer justamente aqui, né, cara? Rafa, do céu! Quer que eu conforme o título? Quer que eu conforme o título? Pode largar um aí que eu concordo. Pode largar um aí que eu vou fazer o verso. Eu não sou mais que ninguém, mas a cantar resolvi. Pra fazer verso gaúcho, uma certa feita eu nasci. E o que é que vocês me acham que eu dá para o mestre, guri? Sem depuxação. Pode largar um aí. Sou guri de Uruguayana, tenho ar de conteúdo. E a plateia que me aplaude, eu amo acima de tudo. E não vou perder cantando pra um petiço barrigu. Queimaram uma bota ali, não vem. Tá, fala. Tá apertado, Guilherme? É que ela ri muito e se afrouxa. Isso aí. Depois tu tem programa no jornal, tu tem programa na televisão. No jornal, no caso, é coluna, né? É, foi o que eu falei. Coluna, jornal, foi o que eu falei. Olha aqui. Já comecei, fala, olha aqui. E essa moça aqui, quem é o nome dela? Gabriela. 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 E aquela moça, quer dizer, o rapaz que tá me... É que eu olhei dela, não. Já cantei Lupicino Rodrigues. Fiz um CD exclusivamente. Wilson Paim, Canta Lupe. Deve ser burro. Wilson Paim, Canta Lupe. Exatamente. O nome é Wilson Paim. Tu não é Wilson Paim? Meu nome é Wilson Paim. E o nome é Wilson Paim. E o nome é Wilson Paim. Olha que coincidência, gente. Tem umas coincidências. Quando é você, é você, entendeu? O CD, o CD demorou pra chegar aqui. Tu gosta não mais de menino ou tu gosta não mais de CD? Pô, eu não tenho resposta pra isso, maluco. Tu mas ninguém não entendeu a piada do Vito, sendo que eu não ia dizer. Essa tu entendeu, né? É só instrumental essa música, né? Os meus convidados são sempre um show à parte. São personalidades importantes da cultura gaúcha, da cultura tradicionalista. o meu pessoal não acredita, a Nicola Fagual. Levanta a Nicola, a Nicola não pode ver, é? A pessoa que é amara, Nicola Fagual, vai e amara. Beleza? Mais uma temporada de Jornal em Uruguay. Claro que vale o talento, o grande talento do companheiro Jair Kopp, mas vale também a grande assessoria da toda equipe, da em torno do grupo. homens e mulheres inteligentes e preparados para um empreendimento desse tamanho. Quanto a isso, o Nico tem uma explicação, o Nico vai dizer, então, hoje o que é que... Não, só o Bibi Ferreira do Choro. Então fica registrado por Jair, que é a nossa Bibi Ferreira de bigode. Parabéns a toda a equipe. Esperamos ansiosamente a próxima temporada. São essas pessoas ligadas ao meio nativista que acabam dando legitimidade ao guri de Uruguaiana. Desde que eu estrei em 2001 no teatro, eu sempre trabalhei solo. Mas nesse espetáculo do guri de Uruguaiana eu queria uma coisa mais completa. Eu queria ter mais, assim, visual, parte da dança, parte da música, ser mais completa. Então eu busquei a participação de alguns amigos, alguns profissionais que são feras, né? É o caso do Licurgo, que faz o gaúcho emo. O Licurgo é o Luizinho. O Luizinho é um meu amigo, ele é padrinho da minha filha, Júlia, e fez com que o personagem ficasse muito divertido. Tem a participação especial do Álvaro Lutti, que faz o Doutor Manda Soeu. E o Álvaro é um artista completo, cantor, compositor, responsável, inclusive, por grande parte das trilhas desse show. E na parte da dança, tem a participação especial do Alex, que ele, inclusive, é um dos melhores chulhadores que tem aqui no Rio Grande do Sul. Ele faz parte do grupo internacional Os Gaúchos. E conta também com a participação muito especial do Daniel Torres, um cantor bárbaro, que além de cantar muito, toca muito violão, e que deu, assim, na entrevista, um ar todo verdadeiro, né? Foi muito bacana. Me lembra o caso que tive lá em Rua, hein? É mesmo? E o nome dele era Yolanda? Não, era Maria Goretti. Mas é claro que era Yolanda, gente. Se me lembra, tem uma menina da minha filha. Mas, para mim, o mais importante é o apoio da minha família. Realmente, a minha esposa Silvia, as minhas filhas, a Rafaela e a Júlia, estão sempre comigo, sempre me apoiando, sempre me ajudando. E, no final das contas, tudo o que eu faço é para elas. extrai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí